E eu faço essa porra virar, antes que tu imagine Big Sex Machine, nós é Rap Machine Imagina nós num povo bolado, imagine A 15 por hora, capros atolados, só imagina Amigo, eu mando aqui o verso, porque você não entende do dialeto Sabe por que? Eu posso aqui falar que você é otário incompetente e que aqui vai fraquejar Irmão, eu chego na improvisação, eu tô mandando aqui o verso pro Adão Se liga aqui, eu vou falar, o cérebro tá aqui, mas o pinguinho tá ali, não vai te ajudar Irmão, eu vou mandar o verso aqui, porque, perante a mim, você vai cair É isso, o seu ponto é grande, irmão, que pena que isso é insignificante Não vai falar de crânio, meu Caralho Não é recreio da parte, jogo na jaula Se não é recreio, tá fazendo o que aqui, matando aula Cê tá de brincadeira comigo, cê não ganha com crânio desse tamanho Com o samurai cê apanha, cê tá de sacanagem, não é chapecoense Olha o crânio, olha você igual o tartar do Fluminense E aí, tê sacanagem, fica satanagem sem rimar, você latimina o conteúdo pra gastar Aí, moleque, eu chego no Péus, ê Ramírez, como é que tá o elenco do Chelsea? E aí, Ramírez, vem no sapatinho, cê tá ligado, pinta o cabelo e vira foguinho menor Aí, eu chego aqui no sábio, saco de oi, cê vai lá pro Algoncola vender chip da oi E ainda vai gritar junto com o seu pai, aqui o chip da oi e eu perdi pro samurai Aí, eu tô tranquilão, a camisa dá reserva, aproveita e faz reserva pro caixão A moral é reserva pro caixão, eu tô rimando aqui junto com meus irmãos Nesse crânio seu deve sobrar tutânio, faz a reserva pra dois caixão, pra você e um pro seu crânio Eu tô de sacanagem, né moleque? Você quer rimar aí em cima do beat que é bombeque? Aí, eu tô tranquilo, meu amigo bududo Chama o moleque e chama o bocudo Cê tá ligado que você é um doente fruto E o bagulho é sério que você comete estudo Cê tá de sacanagem, moleque, cê é liado Você quer gastar samurai com cavanha que camuflado O moleque vem no sapatinho E que o bagulho é que tá doido, eu vou rimar no sapatinho Aí, tá ligado, é centelha, bonitinho Fez o pé, fez o cabelo, só não fez a sobrancelha Aí, chega no barbeiro, na levada Fala aí, barbeiro, amigo, sobrancelha dá ripada Porque o bagulho é louco Eu rimo até de manhã Cê tá ligado, cê é mais feio que sadão Chama os MC e os cocudo Você tá aí nesse meio, amigo, que ironia Por isso o sakura é feio Irmão, você tem mal cocô Que pena que não utiliza isso pra fazer improvisação Olha só, pra que essa porra Irmão, agora eu te deixo, não é mais porra Irmão, você só falou que é conveniente Você me atacou do mesmo jeito E olha, na sua mente Irmão, pura hipocrisia Porque você não honra a sua ideologia Você me atacou, fale Agora eu ataquei você Irmão, amigo, eu vou ficando quase Não, não Você tá rindo Geral, percebeu Amigo, que é que você pereceu Brookly, irmão Você é infeliz Você é branco Eu sou preto E não representa a raiz MC Gustavo, MC Samurai E até a seleção descalada já Para o riquei gostando da rima do MC Gustavo Para o riquei gostando da rima do MC Samurai MC Gustavo MC Samurai O que é isso?